A longa espera finalmente acabou. Depois de quase dois meses de pré-temporada, o Red Bull Brasil estreia no Campeonato Paulista da Série A2 nesta quarta-feira. A equipe campineira enfrenta a União São João, no estádio Hermínio Meto, em Araras. Será a primeira partida oficial do técnico Sérgio Guedes. O treinador espera que a equipe repita nesta quarta-feira o desempenho mostrado nos treinos para a competição. Eu acho que nós temos uma expectativa de início muito boa. E se jogar bem, aumenta a nossa chance. A gente trabalha sempre em cima, a cada dia, de uma melhora. É óbvio que as observações dos jogos vão nos dar subsídio para justamente acrescentar o trabalho. Mas o que a gente precisa ter em uma competição de acesso é entrega. É doação, é lucidez, é preenchimento de espaço, é atitude, é exemplo. Eu acho que isso contagia. O Red Bull Brasil contratou 18 jogadores para o Paulista da Série A2. Entre eles, o goleiro Gilvan, revelado pelo Palmeiras e que defendeu o Bragantino nas últimas temporadas. Uma expectativa boa, né? Um jogo difícil, fora de casa, mas sabemos que temos condições de ir lá e fazer um bom jogo e começar vencendo, que é importante. É um campeonato difícil, né? Mas foi montado um grupo forte e a gente espera fazer uma excelente campanha aí nessa primeira fase para que a gente possa se fortalecer e na segunda fase a gente ir em busca do nosso objetivo, que é o acesso.